A diarista Edinalda Bezerra toma remédios contínuos para hipertensão há nove anos. São quatro comprimidos por dia, uma despesa que pesa no orçamento. Vai pesar um pouco no orçamento, que eu tomo todos os dias, então vai ficar um pouco mais pesado para estar comprando. O reajuste foi autorizado pelo Ministério da Saúde no dia 15 de março e se limita a 6,31%. A variação depende do número de genéricos que o medicamento tem. Quanto mais genérico, maior é o reajuste. Esse reajuste ocorre todo ano, no final do mês de março, começo de abril, o governo autoriza os laboratórios a aplicar um aumento de preço nos medicamentos. Mas não significa que todos os medicamentos vão ter 6,31% de aumento. Isso vai depender da participação do medicamento nos genéricos. Dependendo da faixa de participação do genérico, é o aumento de preço. Mas acreditamos que a média dos aumentos vai ficar mais ou menos em 4,59%. São percentuais diferentes, conforme a classificação usada pelo governo. Os medicamentos de nível 1, que são aqueles mais comuns, com maior variedade, maior número de fabricantes, foram reajustados em 5,65%. Os de nível 2 tiveram um percentual de reajuste de 2,8%. E os de nível 3, menos procurados, de 0,25%. Nas farmácias, a lista com os valores reajustados tem que estar à disposição dos consumidores. É ela que definirá o preço final de cada medicamento. Esse guia é um caderno de preços atualizados. Todo mês ele vem para as farmácias e ele vem com toda a porcentagem em alta de medicamentos. Aqui é o preço que ele tem tanto de preço fábrica e tanto consumidor. Ele vem atualizado mensalmente. Isso daqui já é uma regra. Toda farmácia tem que ter disponível, principalmente para todos os clientes. Aqui a gente tem captação desde medicamentos em lançamentos, que a gente consegue estar repassando esses preços atualizados, a gente consegue ver a média de desconto que a gente está podendo fornecer para os clientes, para a gente poder estar trabalhando, até certinho, em concorrência com os outros. Para o consumidor, preços mais salgados representam a maior dificuldade na hora de fechar as contas do mês. E a dica ainda é pesquisar. O que é necessário é pesquisar o laboratório, porque dependendo do laboratório, o preço muda. O mesmo medicamento, o mesmo princípio ativo, produzido por um laboratório, é um preço. Produzido por outro laboratório, é outro preço. Então é importante as pessoas não só pesquisarem o princípio ativo do medicamento, mas sim pesquisarem o laboratório. Qual laboratório está com um preço melhor. E também pedir para o médico se pode ser substituído por um medicamento genérico, que aí é mais em conta do que o medicamento de referência. E aí